Eu vim de longe, demorei tempo pra chegar até aqui Mas o processo fez e faz eu ser mais forte Olhar pra trás e nunca esquecer de onde eu vim Priorizar quem tava e sempre teve aqui Na pura calma o passo transforma o sonho E a liberdade é só questão de planejar Com humildade e foco eu sei que vou chegar Tem oito filmes, direto de Salvador, Bahia Aqui pra feira de Santana, tem que respeitar Se ela brilha eu sei que sempre vai brilhar Deus me disse assim, a caminhada vai ser longa Mas a vitória é certa Pede no chão pra relembrar o que nós já sofreu Água refresca minha memória e me faz relembrar Que eu vou pro irmão, mas sigo sempre paliado com Deus Não perca a fé, ela motiva a buscar Alô, minha vida, lembra quando me tirou? Vai vendo É que o tempo passou O mudão é grande, muitas vezes ele é pequeno Nós estourou pra veladinho, entrou pro game Vai se ver por aí Pode acreditar, vou tirar no lacer O tempo pra gastar, deixa a dose de uísque Que hoje não vai brindar Tanta vitória nas letras Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me alhe e olhe meus manos Aí, gêmeo, cê sabe o quanto nós lutou pra chegar É o Max novamente Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me alhe e olhe meus manos Eu vim de longe, demorei tempo pra chegar até aqui Mas o processo fez e faz eu ser mais forte Olhar pra trás e nunca esquecer de onde eu vi Priorizar quem tava e sempre esteve aqui Na pura calma o passo transformar o sonho E a liberdade é só questão de planejar Com humildade e foco eu sei que vou chegar A estrela brilha, eu sei que sempre vai brilhar A estrela brilha, eu sei que sempre vai brilhar Deus me disse assim A caminhada vai ser longa Mas a vitória é certa Pés no chão pra relembrar o que nós já sofreu Agora refresca minha memória e me faz relembrar Que eu vou pro irmão, mas sigo sempre aliado com Deus Não perca a fé, ela motivo a buscar Alô, minha vida, lembra quando me tirou? Vai vendo, é que o tempo passou O gão é grande, muitas vezes ele é pequeno Mas estourou com a veladinha e entrou pro gêmeo Só se vê por aí, pode acreditar, vou tirando o lazer O tempo pra gastar, deixa a dose de uísque Que hoje não vai brilhar Falta a vitória nas letras Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me olhe, que olhe meus manos Aí gêmeo, cê sabe o quanto nós lutou pra chegar É o Max novamente, se planos Protegido contra as forças da maldade Tem a senha da noite dessa cidade Mais uma empina a bunda e acende o raste Muito tempo nessa p***, isso não é fase Abençoado e evoluído Elas me dão sem eu ter pedido Alemão não vai passar batido Disposição mesmo depois de rico A onda me alivia Os fracos não tem vez, segura a emoção Que a mente cria, fé realiza Que Deus abençoe os que tão no plantão Sobre minha vida eu tenho um livro pra vocês falar Tô tipo catra, filha e grana tem onde é matão Os meus amigos são um checo, nunca vão mudar Sou referência na favela, só presta atenção Saio na foto com os criatã em engajamento O trono do menino rei nem sempre foi aceito Nós vem do trono de tijolo, areia e cimento A coroa veio da lama e nós jogou o Romero Com as peças de gripe, invejoso ou atento O peito da modelo, veja vale um ronda feito Que nem nem, mas se eu manda ou ela já tira preto Minha face gera lucro alto, os imagina o tempo Foi fé e Deus, foi foto Na delegacia e na capa da verde O que eu posso fazer se eu sou popular A vida é uma só, disso tenho certeza Se eu não tiver aqui de quem fez mal falar Mente criminosa, coração bandido, sou fruto de guerras e rebeldes De um aire criado desse jeito A trilha sonora do gueto era um tiro de acantrovão Na madrugada quando o couro come Onde o filho chora, mas não vê Só eu e Deus sabem o que eu passei E hoje em dia a gente tá podendo dizer Bala nesses co... Bistinha Enquanto ela me... Fala um nascer Abençoado desde sempre com a visão de crise Nós nunca deixou de viver por causa da mídia Porque a liberdade é a roncaria E roncaria de verdade é beber a famílias Sempre mantendo a vibe lá em cima com o grife pra minha filha Eu sou negra e feita, sou abençoado Com pouco nós já fica atesa Já que tem muito Ela é lambo violeta Você tá cantando Maior e Mara Isa Os falsos não aguentam a minha vida não O dinheiro subir pra minha cabeça só se eu fizer uma pilha Então bebê não grita que cê tá com tubarão Boto na delegacia e na capa da verde Pensamentos negativos não vão me abalar Nós nem precisar de muito pra ficar nega Não deixar de viver por causa da mídia Versão Brasileira Sousa Bates Muitos dinheiro na conta fecha Várias madame querendo humilhar Várias comédia querendo encostar Noites viradas no estúdio Foi muita luta pra hoje furgar Joga os plaques pro alto Fecha as caixas na Dom Perrier Chama as modelos Festa privada na P Chama os parceiros fiados fechados Que tava lá na vaca magra Uma garrafa Mais de 10 partes As men olhava Dava risada Pra nossa cara Tudo mudou que eu tô com dinheiro e meu passe é caro Viro artista e empresário Todos quer tá do meu lado Olha meu carro Olha que preto joado Ela eu pego de Faz o que eu gosto que o job tá pago Vão para esse clube de strip Camarim e drink Falou Então me faz de strip t Só Deus sabe quantas vezes eu pensei em desistir E quantos caras me falou que isso aqui não é pra mim Mas aí eu caí Eles vão me ver voando, eles não vão me ver cair Só Deus sabe quantas vezes eu pensei em desistir E quantos caras me falou que isso aqui não é pra mim Mas aí eu caí Eles vão me ver voando, eles não vão me ver cair Minha vista de longe, na revista é mó black Outro back, outro flat, outra fita na norte Essas fita de rap Foi um crime, é um corre A fuga nos bota Foi moeda genota Caranada casada Ela pede bomba Bota na cama do pai Bota Por isso pede mais de Malibu Hoje eu tô cheio de canco Magro faz cédula azul Me chafa se eu sou barulho Bate grave ela quer zoom Mas já vem do ruba louco Caim trouxe da sul A bunda dela faz tum 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 Só Deus sabe quantas vezes eu pensei em desistir E quantos caras me falou que isso aqui não é pra mim Mas aí virou magrinha Eles vão me ver voando, eles não vão me ver cair Só Deus sabe quantas vezes eu pensei em desistir Não é dor Apontado por Deus Cansado de correr Com sede de vencer Perdi tudo pra ter Um carro ou um AP Vai ser merecedor De tudo que vingar Oh, truta Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call e fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar A vida é louca O ex alemão favelado Quem trouva a história No fundão da leste Chinelo de dedo Correndo atrasado Atrás das penas Que tema chegar E ficam guardados na mente Vencer não é pra qualquer um Olha a corda na bucha Verde e vermelha Vou ter que desbicar Sonhar realizar Sem querer ostentar Nem querer me pagar O ex alemão liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer No alto do beco da biela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos e sonhos alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem viu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava a minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que mos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi e empurrei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Aleman quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barraco que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Aleman quem que é lá na quebrada Pega a visão Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche, Atuna, McLaren Aí professor na verdade não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar garagem A vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Raponta errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidades Deus me guia A cobertura não tem avistada lá Chip da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito E esse tá com sede de ser topião Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povinho faleceu Wesley alemão Que vida mansa Viva a liderança